São piranha, não dá nada São piranha, mas não dá nada Olha esse bonde perigoso que esvazia o bolso de bubo Tá de graça pra criminoso, nossos negócios são outros São piranha, não dá nada São piranha, não dá nada Nem viu as piranha saindo do lounge e fugindo pra minha casa Chapar com os playboy, mas transar com o bandido Pedrinho, confia e fala Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara São piranha, não dá nada São piranha, não dá nada Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara Olha esse bonde perigoso que esvazia o bolso de bubo Tá de graça pra criminoso, nossos negócios são outros São piranha, não dá nada São piranha, não dá nada Nem viu as piranha saindo do lounge e fugindo pra minha casa Chapar com os playboy, mas transar com o bandido Pedrinho, confia e fala Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara São piranha, não dá nada São piranha, não dá nada Os cara que banca e é nós que mete a vara Os cara que banca e é nós que mete a vara Não tem nada do primeiro Do primeiro Baixa nos fluxos Só em charia E aí DJ TJ Vagabundo dos bons Tem que respeitar E aí DJ TJ E aí DJ TJ E aí DJ TJ